Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canho Nobre Galera, foi confirmado aí em entrevista recente O que algumas pessoas já haviam percebido no trailer de God of War Que o nosso querido Kratos terá diferentes opções defensivas Por conta dos diversos escudos que o personagem irá utilizar Sim, nós vimos dois escudos diferentes aí no trailer Que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho Mas de acordo com Eric Williams e Corey Barlog Em uma entrevista recente aí pro canal John Ford Nós teremos diversas opções de escudo Ou seja, me parece que não irá se limitar apenas a esses dois tipos Que foram mostrados no trailer E eu gostaria de aproveitar aqui esse espaço E poder agradecer o meu brother Kalil lá do canal GamerLiuGames Pois foi ele que tinha me mandado o link dessa entrevista E possibilitou gravar esse vídeo aqui com essas novas informações pra vocês Então acessem lá o canal GamerLiuGames Que tá fazendo conteúdo lindo, maravilhoso, supimpa É um brother, irmão do coração aqui do canal Meia Lua também E não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui Se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos Então vamos lá, pessoal Seguinte, antes da gente entrar nos pormenores ali da entrevista Vamos só relembrar aqui alguns pontos do trailer do God of War Ragnarok Que é este momento específico aqui Onde nós vemos o Kratos levantando um escudo diferente, né? Primeiro, vamos lá, vamos dar uma contextualizada na parada aqui, ó A gente tá aqui em 2 minutos e 30, né? Aqui no início, quando ele tá enfrentando a Freya A gente vê que ele tá com o escudo redondo Que nós conhecemos lá do primeiro jogo, né? Deixa eu até passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó Beleza, ó Esse daqui é o escudo redondo que a gente normalmente utiliza lá mesmo no God of War 2018 E aqui um pouco mais pra frente, ó Quando ele vai utilizar o escudo novamente contra os inimigos É possível ver que ele tá com o escudo em um formato diferente E ele também tem uma habilidade rúnica nesse escudo aqui Como vocês podem ver, tá até brilhando aqui Pra poder dar o impacto que acontece quando ele bate o escudo no chão, ó Isso aqui é uma espécie de poder especial Assim como ele tem no machado, quando a gente coloca as runas e tudo mais ali, né? Pra poder deixá-lo mais forte E ativar novos tipos de habilidades também E um pouco mais pra frente aqui, ó No próximo frame, na real É possível ver, quando ele dá um parry, ó Um escudo diferente também E um formato diferente Então, neste trailer aqui de God of War Ragnarok Nós podemos ver, sim, dois tipos de escudo diferentes Além do padrão, que é o redondo que a gente utiliza lá E irá conferir pro Kratos habilidades diferentes Como a gente pôde ver nesse escudo aqui, ó Nesse num formato mais retangular por conta dessa runa Então, interessante, cara Porque eles vão adicionar opções aí de escudo pra nós E se vocês se lembrarem bem As opções de bater com a mão e com o escudo São aquelas que ajudam a atordoar os inimigos Pro Kratos ir lá e fazer a execução Matá-los de uma forma mais criativa, vamos dizer assim Que só o Kratos sabe fazer E aí, cara Em uma entrevista recente Lá no canal do John Ford Que o nosso querido Calilzeira mandou pra eu ver aí, né? Pra poder assistir Ele tá lá conversando com o Eric Williams e o Quarry Barlog E ele menciona essa questão dos escudos diferentes Que o Kratos tá utilizando nesse trailer, entendeu? E eles prontamente falam Tipo, pô Sério que vocês perceberam isso e tudo mais? A gente queria que passasse meio que despercebido Lá a galera na internet, meus amigos Os olhos ali, ó De águia Eles não deixam esses tipos de detalhes passarem E quando perguntado sobre esses diferentes escudos, né? O Eric Williams prontamente responde que Eles não querem entrar muito em detalhes Pra poder deixar pra gente descobrir Quando a gente estiver jogando, de fato, o God of War Ragnarok Mas ele afirma, sim, que o Kratos terá diferentes tipos de escudo Pra poder proporcioná-lo ali Diferentes opções defensivas também Enfrentando seus inimigos Isso, no meu entender, na minha interpretação Quer dizer que nós teremos mais escudos diferentes Eu acho que não vão ser apenas os dois que foram mostrados ali, não, entendeu? Ainda mais com a inserção do Durling Que é o ferreiro, né? Que a gente vê o anão ali Que deve ajudá-lo, sim, de alguma forma Forjando armas especiais Mais poderosas e tudo mais Eu acredito que ele vai ter uma participação bem legal nisso daí Pois ele deve construir armas mais poderosas Pro nosso querido Kratão aí Enfrentar os seus inimigos, cara E aí, continuando ali, né? Na fala do Eric Williams Ele comenta que A ideia deles no gameplay do God of War Ragnarok Inclusive com essa questão dos escudos Que eles mostraram pra nós É dar aos jogadores diferentes formas de se expressar Em termos de montar o seu próprio Kratos Ou seja, a gente já tinha uma certa variedade de builds Que a gente podia fazer no God of War 2018, né? Tanto builds que proporcionavam Mais força pro Kratos Outras que proporcionavam mais defesa Outras que favoreciam mais A força dos seus ataques rúnicos A sorte pra você encontrar Itens diferentes ali no cenário Mais poderosos do que a gente tava utilizando Então parece que isso De acordo com o que o Eric Williams falou Nessa entrevista, né? Vai ser amplificado no God of War Ragnarok E ele fala sim Que isso irá se estender Para além dos escudos, entendeu? Eles vão dar essas opções Pra diferentes equipamentos Que o personagem vai utilizar também Então isso é uma coisa bem interessante Pra galera que tava principalmente preocupada aí Com o gameplay ser mais do mesmo, né? Tá aí o Eric Williams E o Corey Barlock Nessa entrevista desse canal aí Confirmando que nós vamos ter sim Diferentes opções de combate pro Kratos Em termos de defesa também E isso deve ser bem interessante Porque a gente vai ter uma variedade De inimigos boa também E que irão reagir de maneiras diferentes Ao gameplay do Atreus e do Kratos Conforme já confirmaram pra nós Porque assim como o Kratos e o Atreus evoluíram Os inimigos também irão evoluir Então não vai ser tão fácil assim A gente sobrepujar os inimigos E essas opções aí vão ser legais Pra gente poder lidar com essas novas habilidades Que esses inimigos terão também Muito provavelmente E com base nessas informações, cara Dos diferentes escudos Que nós vamos ter de opções defensivas Eu fico imaginando nas opções ofensivas também Com base nas armas que a gente utiliza A gente já viu que o Kratos vai utilizar As lâminas do Caos E também o seu machado característico Aí do God of War 2018 E eles disseram que vamos ter Armas clássicas retornando também Eu imagino algumas da mitologia grega Dos God of Wars clássicos aí Retornando e tudo mais Quem sabe até mesmo Uma lâmina do Olimpo, mano Nossa, seria muito da hora Se ele conseguisse de alguma forma Pegar essa lâmina novamente Ou algumas outras armas conhecidas, né Como os punhos de Hércules Que tem aquela face de leão As correntes de Hades também Era uma arma que eu gostava muito de utilizar Não sei como eles poderiam encaixar isso No novo God of War Mas quem sabe, né, mano Além de armas inéditas aí Que a gente pode esperar ver Eu acredito que isso vai acontecer Pra nós também Dessa forma, cara A dinâmica de gameplay desse jogo Eu acho que vai ser ainda mais gostosa E divertida Do que no God of War 2018 Pra trazer pra gente Ainda mais brutalidade no combate Ver o Kratos ali Desimando seus inimigos E novas opções de finalização Pra gente poder ver também Mais cinemático Mais bonito, né Assim Eu só sei que eu tô muito ansioso, cara E espero aí Vou ficar de olho, né Por mais informações de God of War Ragnarok Pra poder trazer aqui pro canal E deixá-los muito bem informados Viu, pessoal Queria agradecer aqui de antemão também O apoio que vocês estão dando Nos vídeos de God of War É muito importante isso, cara Porque a gente tá gostando demais De trazer uma cobertura desse jogo pra vocês Estamos muito hypados Então deixa o seu likezinho aí, meus amigos Compartilhem esse vídeo Com seus colegas também aí Que gostam de God of War Que gostam desse tipo de jogo Na real, né E se inscrevam também É muito importante Pra gente poder alcançar um público Cada vez maior aqui Pra gente continuar nosso trabalho no YouTube E ativem esse sininho aí Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Quando saírem, meus amigos A gente vai ficando por aqui E deixem embaixo O que vocês acham Importante também Acerca dessa variedade De escudos que teremos Variedade de opções defensivas também E o que vocês imaginam Pra opções ofensivas Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fomos, galera! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri